Bora nessa meus amigos! Terça-feira, 16 de julho de 2024, está no ar mais um Giro BL, atualizando as principais notícias que cercam o Fortaleza e o Pós-Clube, falam muito sobre o mercado da bola, Hereda na mira do Fortaleza, lateral do CRB, faz abrindo o jogo sobre o suposto reforço gringo aí que estaria chegando para o Leão, tudo isso e muito mais aqui em mais um Giro BL. Eu já começo abordando que teremos reforço para quarta-feira, para amanhã. Amanhã o Fortaleza enfrenta a equipe do Vitória na Arena Castelã, um jogo importantíssimo e o Leão, depois de três dias de folga, se reapresentou no Centro de Excelência de Santos nessa segunda-feira. O Voivoda comandou aí a primeira atividade pensando no Vitória, depois da Vitória, do Triunfo, diante do Flamengo na última quinta-feira. E as boas novidades ficaram por conta de, aparentemente, Martínez, que está até aqui na tela, e Zé Welleson, que treinaram normalmente com o grupo. Eles que estavam no DM, o Martínez, acredito que desde o jogo contra o Atlético Mineiro, o Zé Welleson desde o jogo contra o Palmeiras, dois reforços importantes para o setor de meio de campo. Tá aí o Martínez aparecendo normalmente com chuteiras, treinando com o restante do grupo, o que não parece ser mais transição. Até baseando aqui no último boletim do Departamento Médico Divulgado, que foi na quinta-feira, diante do Flamengo, o Martínez ainda constava, assim como o Zé Welleson. O Pedro Rocha, que estava em transição, e tínhamos três no DM, Zé Welleson, Martínez e Kaleb. Pelos vídeos, a gente não viu o Kaleb ainda treinando com bola, o que pode ter acontecido, só não ter sido captado pelas lentes aí da TV Leão, para fazer o mistério, para esconder, ou porque de fato ele não retornou ainda, mas Martínez e Zé Welleson de volta para o duelo de amanhã. Inclusive, ingressos estão à venda, check-ins disponíveis, quarta-feira, 9h30 da noite, não é o melhor horário possível, mas precisamos nos fazer presente para ir em busca desse triunfo diante do Vitória. Beleza, reforços para o voo, a gente já começa com a informação, e já começa deixando tua curtida, teu like e teu joinha. Vou chamar a vinheta para a gente seguir aqui no BL, vem comigo. Salve, salve, nação Tricolor, Dudu Damasceno na área. Eu falei que o Fortaleza tem novidade, né, retorno contra o Vitória. Osvaldo, Osvaldinho, ele mesmo, partiu para a Duna, tem retorno no jogo contra o Fortaleza, né. A gente vai ter Osvaldo contra o Fortaleza aí novamente. O Leão já enfrentou o Vitória nessa temporada, perdeu na Arena Castelão, então é ritmo de revanche para a gente também. Eu particularmente gosto muito do Osvaldo, tá, torci muito para ele, por ele ano passado no Vitória, mas na quarta-feira que só deu o Leão do Psy, o maior Leão do Nordeste, tá. Osvaldinho, na teoria, vem para o jogo, tá. Osvaldinho partiu para a Duna, meus queridos, partiu para a Duna. Outra coisinha aqui rapidinha para vocês é que o Lucero aí é o artilheiro estrangeiro do Brasil. Eu até trouxe em outro momento, mas, pô, a gente tem que ressaltar o Lucero, tá. Tem que ressaltar, é o gato artilheiro Juan Martín Lucero, 21 gols, que ele consiga, o Lucero está a 3 gols de superar a temporada do ano passado, não, superar não, igualar, perdão, e a 4 gols de superar a temporada do ano passado, que ele fez 24 gols. Ainda restam muitos jogos, que ele consiga, né, que ele consiga bater 25, 26 gols, 30 gols, né, acho que desde 2018, Fortaleza não tem um jogador que rompe a barreira dos 30 gols numa só temporada. Seria lindo o Lucero fazer isso, né, seria lindo demais. Sabe o que também seria muito lindo, cara, seria muito lindo você, ó, fazer valer o nosso desconto na Golcase, cara. Golcase parceira do BL, tá, Golcase parceira do BL, de longa data, e tem a velha e boa promoção, a ótima promoção, que você sabe, a gente já falou aqui, mas não custa nada repetir, a cada 4 capinhas você paga apenas 2, tem a coleção licenciada do Fortaleza, que a recorte tá na tela, o link tá na descrição, e não tem só capinha, tá, não tem só capinha, a Golcase também fornece copos térmicos personalizados do Fortaleza, garrafas térmicas, personalizadas também do Leão, tá, é uma ótima pedida aí para presente, para presentear o marido, a esposa, o pai, a mãe, perfeito, já presentei meu pai, inclusive com um copo térmico, ele adorou. Então utiliza nosso cupom, do garante frete grátis aí nas capinhas, e dá uma olhada nos demais produtos da Golcase, tá, parceira de longa data, aqui do BL, tá, Golcase e BL, juntos com você. Seguindo, porque agora vamos falar de Marcelo Paes abrindo o jogo sobre contratações, ele esteve presente num podcast da TV Ceará, acredito que é novo, né, o Aringa Cast, é um podcast quase que humorístico, né, lembrando a boa e velha cadeira elétrica do Trem Bala, né, agora sem mais o Alan Neto, que nos deixou, mas com o Evaristo Nogueira e o Renilson Souza, tá, e o Paes tocou num assunto, ele falar sobre verdades e mentiras, ele falou, ele desmentiu, abriu o jogo sobre uma negociação, vamos escutá-lo. Por exemplo, vamos lá, verdades, né, falar do tal do Loyola aí, que a gente já, nunca fomos atrás desse Loyola, do Loyola que tava no Chile, acho que é o Oshipato, o time dele, me ajuda aí, Herculano, nunca fomos atrás desse jogador, aí noticiaram que a gente foi atrás e depois noticiaram que a gente tinha desistido do Loyola, eu posso garantir que não houve alguma coisa. E quem foi que inventou essa coisa? Tá aí, até respondendo o Valar, quem foi que inventou isso? Foi você, Doutor Nascendo? Não, eram notícias vindas lá do Chile, e quem apurou sobre a desistência do Fortaleza, né, a suposta desistência do Fortaleza, vamos ver se o microfone ainda não tava botado, quem falou sobre essa suposta desistência do Fortaleza foi o pessoal do Povo, acredito até que foi a apuração do Rangel Diniz. tá aí os dois lados, né, aí você, assim galera, se a gente for noticiar apenas o que o Fortaleza divulgar, a gente vira assessoria de imprensa, e não é esse o papel, né, não é esse o papel, porque às vezes acontecem cavadas de empresário, sim, pode ter sido aí o caso de Felipe Loyola, 23 anos, que ninguém viu jogar, né, vamos ser sérios, ninguém viu o lateral direito do Aspato jogar, mas parecia um perfil bacana, um perfil interessante, jovem, selecionável e tal, mas, segundo o Marcelo Paz, não existe negociação. Não deu tempo dele falar sobre Hereda, tá, porque, de acordo com o perfil lá do CRB, perfil lá de Maceió, de Alagoas, o Fortaleza monitora a situação do lateral direito Hereda, tá, lateral Hereda de 25 anos, né, 25 anos, completa 26, ainda essa temporada, revelado pelo Náutico, e que está atualmente no CRB. 34 jogos na temporada, 2 gols e 3 assistências. Eu, de fato, não lembro, não lembro do Hereda tão bem assim, não foi o nome que me saltou aos olhos nos jogos contra o CRB, mas é um perfil bem diferente, do que a torcida talvez espere, não estou dizendo que isso necessariamente é ruim, até porque eu não conheço, eu não tenho aqui propriedade para falar se é uma boa ou se é uma ruim, só porque ele é, entre muitas raças, conhecido, ou só porque ele está na CRB, acho que o ponto não é esse, né, mas muda um pouquinho o perfil do que o torcedor gostaria. Nas últimas duas temporadas, ele tem 75 jogos, então, aparentemente, não é um jogador de se lesionar muito, e é aguardar agora, né, é aguardar o desdobramento dessa monitoração, podemos dizer assim, ou a recusa, né, a negativa de que o Fortaleza tem ou não interesse no Hereda, meus amigos. Você conhece Diego Hereda, o nome dele é esse? Diogo Hereda, lateral direito, revelado pelo Náutico, que atua atualmente no CRB. Você acha que é uma boa? Você traria Diogo Hereda para o Fortaleza? Diz aí nos comentários, tá? Mostra que o Fortaleza tem um alvo, né, tem um foco nesse setor, que é a lateral direita, tem esse foco, tem esse foco aí, então a gente fica esperando mais atualizações para ver quem o Fortaleza irá trazer. Beleza? Qualquer novidade, trago aqui, é, vídeo cedinho, tem vídeo do MM também meio-dia, se pintar assunto, que nos últimos dias foi pior do que o deserto, não é nada, absolutamente nada, mas pintando assunto a gente traz com vocês, tá passando aqui, ó, mais um vídeo para você clicar e seguir assistindo o BL. Um abraço a todos, até a próxima e bora, leão! Valeu! Fui, 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 fui!